Quando eu vejo esse homem estremeço toda, me atrapalho toda, me arrepio toda Não sei se é por medo ou se é por amor, ele tem um segredo perturbador Que me estremece toda, que me atrapalha toda, que me amolece toda, que me escangalha toda, que me sacode toda, que me arrepia toda Quando olha pra gente não olha de frente, aperta os olhos como quem sonha e tem um sorrisinho provocante sem vergonha Quando eu vejo esse homem estremeço toda, me atrapalho toda, me arrepio toda Quando eu vejo esse homem estremeço toda, me atrapalho toda, me arrepio toda Não sei se é por medo ou se é por amor, ele tem um segredo perturbador Que me estremece toda, que me atrapalha toda, que me amolece toda, que me escangalha toda, que me sacode toda, que me arrepia toda Quando olha pra gente não olha de frente, aperta os olhos como quem sonha e tem um sorrisinho provocante sem vergonha Quando olha pra gente não olha de frente, aperta os olhos como quem sonha e tem um sorrisinho provocante sem vergonha Quando eu vejo esse homem estremeço toda, me atrapalho toda, me arrepio toda Quando eu vejo esse homem estremeço toda, me atrapalho toda, me arrepio toda Não sei se é por medo ou se é por amor, ele tem um segredo perturbador Que me estremeço toda, que me atrapalha toda, que me amolece toda, que me escangalha toda Não posso mais me controlar